Olá, amigos do canal Jalmaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta segunda-feira, 23 de agosto de 2021, em edição 46.696, onde, na página A12, portanto, no setor metrópole, nós vamos começar uma série de programas para falar sobre o levantamento que mostra que o Brasil perdeu 16% da superfície de água doce em 30 anos. Ou seja, é um fato inacreditável e impactantemente sério. A reportagem foi escrita pelo Emílio Santana com o título Levantamento mostra que país perde 16% da superfície de água em 30 anos. O subtítulo Dados, Estado mais afetado, é o Mato Grosso do Sul, onde mais da metade do recurso foi perdido desde 1990. Todas as regiões e biomas foram afetadas segundo pesquisa do MAPI Biomas, que é um projeto que reúne universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia. Há todo um suporte que fala a respeito da reportagem, como, por exemplo, essa imensa foto com o seguinte título Efeito para o futuro queimada explica a redução registrada pela pesquisa inédita e projeções indicam que até 2050 o Brasil pode registrar perdas de 25% de sua superfície de água. Pois é, gente, infelizmente, o nosso país está secando. Há um olho que destaca o impacto de uma declaração do Tasso Azevedo, coordenador do MAPI Biomas. Em algumas regiões da fronteira agrícola, como o Cerrado, chegar a um quarto de redução pode significar o fim da safrinha. Normalmente, a safrinha é como chamam aqueles produtos que conseguem uma segunda safra por ano. Essa safra, em período não normal, com uma quantidade menor, é chamada de safrinha. Outro destaque, plataforma funciona de forma colaborativa. Criado em 2015, o MAPI Biomas é uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia que se organizam para o estudo do meio ambiente e temas transversais. Neste mês, além da pesquisa sobre recursos hídricos, a plataforma lançou um relatório sobre os focos de incêndio no Brasil. Fazem parte organizações como o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, em parceria com empresas como a Google e financiamento de fundações como o Climate and Land Use Alliance e o Instituto Clima e Sociedade, ICS, entre outras. Temos também um mapa destacando os recursos hídricos por biomas, bem como a redução, como vocês podem notar. Recursos hídricos, onde está a água no Brasil? Superfície de água por bioma em 2020. A área informada é em hectare. Na Amazônia, nós temos 10 milhões de hectares de água por superfície. Na Mata Atlântica, 2 milhões. No Pampa, 1 milhão e 800 mil. No Cerrado, 1 milhão e 418 mil. Na Caatinga, 878 mil. E no Pantanal, 458 mil. De tal maneira que, na Amazônia, nós temos 60% da água de superfície no país. Na Mata Atlântica, 12%. No Pampa, 10%. Na Caatinga, 5%. No Cerrado, 8%. E no Pantanal, 3%. Perdas se acumulam desde 1990. Em 30 anos, 15,7% da água do país se perdeu. O gráfico analisa a área em milhões de hectares. Em 1985, nós tínhamos 18 milhões de hectares de água de superfície. Agora, em 2020, nós temos 16,6 milhões de hectares. Em 30 anos, 15,7% da superfície de água do Brasil desapareceu. No estado mais afetado, o Mato Grosso do Sul, mais da metade, 57%, de todo o recurso hídrico foi perdido desde 1990. Ali, essa redução ocorreu, basicamente, em um dos biomas mais importantes do país, o Pantanal. Que sofreu uma devastação a maior da história em 2020. E que, este ano, também vem sofrendo o problema do impacto ambiental. Todos os biomas brasileiros foram afetados e suas perdas mensuradas em pesquisa inédita do Mato Biomas, projeto que reúne universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia. Ao todo, 3,1 milhões de hectares de superfície de água sumiram. O equivalente a mais de uma vez e meia de todo o recurso hídrico disponível no Nordeste em 2020. Gente, se nós não estamos enxergando isso, e eu digo nós, sociedade brasileira, não só o governo, e não tomarmos providências, o nosso país pode passar por uma situação muito delicada nos próximos anos. Das 12 regiões hidrográficas, 8 revelam hoje os efeitos do desmatamento, da mudança climática e da destruição de mananciais. Refletindo na crise hídrica que afeta o meio ambiente e a geração de energia elétrica. Nesse ritmo, vamos chegar a 1 quarto, 25% de redução da superfície de água do Brasil antes de 2050, afirmou Tasso Azevedo, o coordenador do Mato Biomas. Bem, nós vamos ficando por aqui, como eu disse, nós teremos pelo menos mais dois programas, tornando-se então uma minissérie, este tema de grande relevância, no momento nós que sofremos a pior crise da história. Meus amigos, não se esqueçam, se puderem e quiserem, se inscrever no canal GeoMaza, deixar o seu like, o seu joinha, acionar o sininho das notificações para receber as novidades, e claro, pessoal, deixar o seu comentário, porque tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, até a próxima, tudo de bom.